Olá crianças, tudo bem com vocês? Então, espero que sim, espero que estejam todos bem E em breve nós estaremos juntos novamente, lado a lado Nosso retorno está cada vez mais próximo Mas vamos lá! Eu estou aqui para lançar o nosso quarto desafio Do projeto ampliando os movimentos, certo? Então o desafio de hoje, ele é um pouquinho mais intenso Vai exigir um pouco mais da capacidade física de cada um de vocês Mas com certeza todos irão concluir Atenção especial para a execução correta dos movimentos, ok? Vamos lá! O desafio de hoje é de burpees, certo? É um dos exercícios mais comuns atualmente no mundo fitness, tá? Principalmente por conta da popularização do crossfit Então vamos lá! Posição inicial De pé, tá? Apoiei Mão no solo Pernas Atrás Posição de prancha Desci Subo Posição de prancha novamente Coluna bem retinha, tá? Pernas Desce A frente Subo E salto Repetindo Mãos no solo Pernas atrás Posição de prancha Desço Subo Subo Posição de prancha novamente Retorno para as pernas Para a posição inicial Subo E salto Vocês devem repetir isso cinco vezes Mais uma vez Ok? Utilizem o guardamento do nosso colégio Gravem o vídeo Repitam esse movimento apenas cinco vezes Tá? Link em mim Para o WhatsApp da escola Ou Publiquem seu perfil no Instagram E marque o perfil da nossa querida escola Ok? Estou aguardando, tá? Tchau, tchau Tchau